Música Sutomo Miyazaki nasceu em 21 de agosto de 1962, em Tsukashi, Tóquio. Ele era o filho mais velho de uma família abastada. Miyazaki nasceu prematuro e com um defeito de nascença que fez com que as juntas de suas mãos se fundissem, impedindo-o de dobrar os pulsos para cima. A família de Miyazaki administrava um grande jornal local e era muito conhecida em toda a cidade. Inclusive, seu avô e bisavô chegaram a assumir um cargo similar ao de prefeito no conselho municipal. Devido ao grande fluxo de trabalho de seus pais, Miyazaki foi criado durante grande parte de sua vida pelo seu avô, que, por sua vez, contratou um homem para cuidar do garoto. Este homem sofria de retardo mental e fazia praticamente tudo o que Miyazaki mandava. Quando jovem, o garoto era constantemente intimidado na escola primária da cidade. Ele era chamado de aberração por causa de suas mãos e se tornou uma pessoa muito solitária. Música Na adolescência, Miyazaki estudou na Meidai Nakano High School, em Nakano, uma escola de segundo grau muito cara, associada à Meidin University. Lá, ele começou a se destacar como o melhor aluno da escola, até que, de repente, as suas notas começaram a cair drasticamente. Ele repetiu de ano várias vezes, o que o impediu de ser admitido na famosa Universidade Meiji. Miyazaki foi o único aluno de sua turma que não entrou para uma faculdade conceituada naquele ano. Ao invés de se tornar um professor como queria, foi obrigado a entrar numa faculdade pública, onde se formou em técnico de fotografia. Tendo falhado em sua formação e não encontrando trabalho, Miyazaki voltou para a casa de seus pais. Foi nessa época que ele começou a pensar em suicídio. Como muitos devem saber, o suicídio no Japão tem uma associação com a salvação do nome ou fama da pessoa e de sua família. A questão religiosa, neste sentido, é fundamental, pois budismo e xintoísmo, diferentemente das religiões cristãs, não trazem um estigma do pecado atrelado ao ato de suicidar-se. O suicídio é visto até mesmo como uma boa maneira de resolver determinadas situações, não sendo visto como um ato de desespero, mas sim de rigorosa abnegação e lucidez. A força de vontade exigida para tirar a própria vida expressa orgulho, revidando o suposto traje e afastando o fracasso pessoal. Mas Miyazaki se sentia tão fracassado que não foi capaz nem mesmo de cometer suicídio. Como passou grande parte da vida com seu avô, ele não era muito apegado aos seus pais e irmãos, e ter que morar na casa deles por não conseguir emprego era algo sufocante. Em maio de 1988, seu avô morre, o que o deixou super deprimido e perturbado. Em um estado de loucura, Miyazaki comeu as cinzas de seu avô para ficar mais perto dele. Algumas semanas depois, um de seus irmãos o pegou olhando para ela nua enquanto tomava banho. Ela gritou e ele tentou atacá-la. Quando a mãe de Miyazaki descobriu sobre o incidente, ela exigiu que ele arrumasse um emprego, ao invés de passar o dia lendo mangás e assistindo animes e filmes. Furioso, ele também tentou atacar a própria mãe, mas foi contido pelos funcionários da família. Miyazaki resolveu então sair da casa dos pais e foi morar sozinho em um apartamento barato, onde começou a fazer pequenos trabalhos como fotógrafo. Mas ele não se conformaria com uma vida simples e humilde. Entre agosto de 1988 e junho de 1989, Miyazaki matou brutalmente quatro meninas com idades entre 4 e 7 anos e estuprou seus cadáveres. Ele também bebeu o sangue de uma das garotas e chegou a comer parte dos corpos. A polícia logo o pegaria. Em 22 de agosto de 1988, um dia após Miyazaki completar 26 anos, Mari Kono, uma menina de 4 anos, sua primeira vítima, estava brincando na casa de uma amiga. Miyazaki convenceu a garota a entrar em seu carro, o Nissan Preto. Então, ele dirigiu por um tempo, estacionou o carro numa ponte perto de uma floresta fora da cidade. O homem conversou com a criança por cerca de meia hora antes de matá-la e cometer necrofilia. Ele então levou o corpo dela para uma colina perto de sua casa, tirando suas roupas e levando-as com ele. Depois de algum tempo, antes do corpo da criança entrar em decomposição, voltou ao local e decepou as mãos e os pés da menina, que guardou em seu armário. Miyazaki então queimou os ossos restantes em uma fornalha até virarem pó. Depois, ele enviou para a família em uma caixa, junto com alguns de seus dentes, algumas fotos de suas roupas e um cartão que dizia Em 3 de outubro de 1988, Miyazaki sequestrou uma menina de 7 anos chamada Masami Yoshizawa, depois de avistá-la sozinha em uma estrada rural. A polícia afirma que Miyazaki ofereceu uma carona para a casa da garota, o que ela concordou. Depois, ele a levou ao mesmo lugar onde matou sua primeira vítima. O homem então disse que matou a criança e depois cometeu necrofilia, tirando as roupas dela e levando-as com ele como fez antes. Em 12 de dezembro de 1988, Miyazaki sequestrou Erika Namba, de 4 anos, quando ela saía da casa de uma amiga nas redondezas. Desta vez, Miyazaki forçou Namba a entrar no carro e dirigiu até um estacionamento em Naguri, Saitama, onde a forçou a se despir no banco de trás e começou a tirar fotos dela. Miyazaki então matou Namba, amarrou suas mãos e pés, a cobriu com um lençol e colocou seu corpo no porta-malas. Desta vez, Miyazaki se livrou das roupas de Namba e abandonou seu corpo em um estacionamento, onde um transeunte encontrou três dias depois. No dia 20 de dezembro, a família de Namba recebeu um cartão pelo correio com uma mensagem, usando palavras recortadas de revistas, dizendo Erika, resfriada, tosse, garganta, descanso, morte. Em 6 de junho de 1989, Miyazaki pediu a Ayako Nomoto, de 5 anos, para deixá-lo tirar fotos dela. Nomoto concordou e entrou em seu carro, onde ele prontamente a matou e a colocou no porta-malas de seu carro. Desta vez, ele levou o cadáver para seu apartamento, onde passou os próximos dois dias se envolvendo em necrofilia, tirando fotos do cadáver em várias posições, também filmando. Quando o cadáver da menina finalmente começou a se decompor, Miyazaki o desmembrou, deixando seus restos mortais em uma colina. Ele também cortou as mãos da menina e começou a beber o sangue delas, além de comê-las. Temendo que a polícia encontrasse as partes do corpo, Miyazaki voltou e pegou os restos mortais dela e as levou para o seu apartamento. Em 23 de junho de 1989, Miyazaki viu duas irmãs brincando em um parque, em Tóquio. Ele a seguiu e conseguiu separar a irmã mais nova da mais velha. Miyazaki começou a tirar fotos da jovem e a convenceu a se despir. O pai da menina, percebendo que sua filha não estava por perto, saiu à sua procura e flagrou Miyazaki com a criança. O pai, furioso, começou a espancá-lo, mas infelizmente o homem conseguiu escapar. Como ele havia esquecido seu carro no estacionamento, voltou para buscá-lo e foi preso pela polícia que esperava por ele. Depois de alguns interrogatórios, uma busca no seu apartamento de dois quartos foi conduzida pelos policiais. Eles encontraram mais de 5 mil fitas de vídeo contendo animes, filmes de terror e pornografia infantil, o que não era ilegal no Japão na época. Os policiais também encontraram vídeos e fotos das vítimas do homem. Os crimes de Miyazaki levaram a mídia a apelidá-lo de o assassino otaku. Suas mortes causaram pânico na sociedade japonesa, que acusaram animes e filmes de terror de torná-lo um assassino. Seu julgamento começou em 30 de março de 1990. Sendo filho de uma família respeitada, o pai de Miyazaki se recusou a pagar pela defesa do filho e, mais tarde, cometeu suicídio por vergonha das ações dele. O julgamento durou 7 anos e se concentrou no estado mental de Miyazaki no momento dos assassinatos. Porque, de acordo com a lei japonesa, pessoas de mente doente não estão sujeitas à punição e os de mente fraca têm direito a penas reduzidas. Três equipes de psiquiatras especialistas chegaram a conclusões diferentes sobre o estado mental do homem. Duas equipes determinaram que ele tinha retardo mental. Uma outra equipe concluiu que ele tinha transtorno de personalidade múltipla. Essa equipe afirmou que, embora Miyazaki tivesse um transtorno de personalidade, ele ainda era capaz de assumir a responsabilidade pelos seus atos. Isso levou o Tribunal Distrital de Tóquio a concluir que ele estava ciente da magnitude e das consequências de seus crimes e, portanto, ele foi julgado. Miyazaki foi condenado à morte em 14 de abril de 1997. Sua sentença de morte foi mantida pelo Tribunal Superior de Tóquio e pelo Supremo Tribunal de Justiça em 17 de janeiro de 2006. O ministro da Justiça, Atoyama, finalmente assinou a sua sentença de morte e Miyazaki foi enforcado na casa de detenção de Tóquio em 17 de junho de 2008.